Já faz mais de uma semana que eu te peço perdão Mas você se faz difícil, nem sequer me dar atenção Ou não, ou não Sei que eu fui culpado, sei que eu fui errado Por esse amor a cavarra Estou entregue na sofrência Com tamanha dor na consciência O que me resta é chorar E agora o que vai ser de mim Está difícil de viver assim Sem seu amor A angústia e a solidão Tomou conta do meu coração O meu mundo desabou E agora o que vai ser de mim Está difícil de viver assim Sem seu amor A angústia e a solidão Tomou conta do meu coração O meu mundo desabou Estou tentando juntar os pedaços de mim Tudo nessa vida tem começo, meio e fim Estou tentando juntar os pedaços de mim Traz mais uma cachaça, meu sertão Pra nós tomar aqui E agora o que vai ser de mim E agora o que vai ser de mim E agora o que vai ser de mim E agora o que vai ser de mim